Eu falei no começo do programa sobre as dores de cabeça. E será que agora, nos dias mais quentes, no verãozão, né, que acabou de chegar e tá com tudo, aí essas dores aumentam? O que que causa isso? O que que a gente pode fazer? Então eu estou aqui, olha, com ele, que é o doutor Fábio Porto, muito prazer. Ele é neurologista do Hospital das Clínicas de São Paulo. Bem-vindo, prazer. Muito obrigado, Camila. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E é verdade, então, que essas dores podem aumentar nos dias mais quentes? Então, existe um aumento da frequência de dor de cabeça nos dias quentes por diversos fatores, né? Entre eles, né, existem fatores desencadeantes, quer dizer, coisas que as pessoas fazem que causam dor de cabeça, que são mais frequentes nos climas mais quentes. A gente tem uma água aqui, né? A água não é que ela desencadeia, mas a falta dela desencadeia dor de cabeça. Ah, tá. Então, desidratação é um fator importante, um fator muito mais comum nos climas mais quentes, né? E é tão simples, né? Às vezes a gente fala assim, olha, eu tô com dor de cabeça, ou alguém que tá do seu lado, fala, eu tô com dor de cabeça, você pensa em, ah, vou tomar remédio, não sei o quê, um monte de coisa, mas não pensa no mais simples. Isso. Porque, de repente, você não está tomando água o suficiente, né? Você tá desidratado, né? Principalmente agora, nos dias mais quentes também, né? E existem muitos tipos de dores de cabeça, né? Eu tava lendo, são mais de 50 tipos. Isso. 150 tipos de dores de cabeça, né? Tem muita coisa. Então, quando a gente fala dor de cabeça, na verdade, a gente tá falando do sintoma. Tá. É. A gente tem várias causas para dor de cabeça. A causa mais comum é enxaqueca, é um tipo de dor de cabeça chamada cefaleia tensional, são dores de cabeça por inflamações, tipo na sinusite. Então, a dor de cabeça, na verdade, é o sintoma, né? A doença, são várias. São várias. Entendi. E isso pode acontecer com todo mundo ou tem alguém que tem mais predisposição a ter dores de cabeça no verão, onde é mais quente? Então, normalmente, a dor de cabeça desencadeada por um fator externo, acontece em quem tem uma predisposição. Então, quem tem um histórico de enxaqueca, quando tem, é exposto, por exemplo, a alguns alimentos, a calor intenso, a desidratação, tem uma chance maior de ter uma crise. Então, seria um fator gatilho, um fator desencadeante para a dor. Entendi. Claro. Todo mundo pode ter dor de cabeça quando é exposto a esses fatores, mas se você já tiver uma predisposição, a chance é muito maior. É muito maior. É. Não é nada gostoso, né, gente? É difícil dor de cabeça. E a gente não sabe muito o que fazer nessas horas, né? Você fala, o que eu vou fazer? Porque até você descobrir qual é a causa, não é? E às vezes as pessoas acabam se automedicando também, que é um perigo. É um problema. Por que que é um problema? Porque quanto mais analgésico você usa, principalmente se você usa cronicamente, se você usa muito analgésico, o seu cérebro reduz a produção natural de analgésico. Quer dizer, você toma o analgésico de fora, o seu cérebro para de produzir. Então, isso pode cronificar a dor de cabeça. A dor de cabeça pode ficar constante, pode ficar intensa, pode não melhorar. Então, a pessoa usava o analgésico para passar a dor. Ela passa a ter que usar para não ter dor. Então, meio que vicia. E vai virando uma bola de neve. Uma bola de neve, né? Então, o fundamental para se tratar a dor de cabeça é saber o diagnóstico, saber a causa e evitar as coisas que desencadeiam a dor de cabeça. E isso é muito individual. Então, a gente tem aqui alguns alimentos... Isso que eu ia te perguntar. A gente tem algumas ilustrações aqui. Isso. Então, a alimentação também é muito importante. É importante. Então, a gente sabe que, sim, frutas cítricas... Tá aqui. É. Abacaxi, limão, laranja... Laranja. Vinho, álcool, alguns tipos de queijo, principalmente os queijos mais amarelos... Tá. Chocolate, comidas condimentadas... Pode desencadear a dor de cabeça. Mas não quer dizer que todo mundo que tem dor de cabeça não pode nunca tomar vinho. Depende da pessoa e depende da... Isso é individual. Da situação também. Então, você tem que saber assim, olha... É possível que vinho cause dor de cabeça. Então, vamos ver. Vou tomar vinho um dia. Tive dor de cabeça? Opa! No meu caso, individual, vinho desencadeia. Então, as pessoas têm que perceber isso e tentar fazer um diário. Quer dizer, olha... No meu caso, se eu comer chocolate em excesso, eu tenho dor. O que eu vou fazer? Evitar o excesso do chocolate. Não é que todo mundo precisa cortar tudo isso. Entendi. É prestar atenção, porque o nosso corpo dá os sinais, né? Dá os sinais. Então, se a gente fica atento, ah, sempre que eu como chocolate, dá isso, então, você já sabe, mas tem que se perceber, né? Isso. Tá certo. Nessa época também, tem os casos de insolação. Isso. Fica muito tempo exposto ao sol. Isso. E pode dar dor de cabeça também. Pode ser um sinal de insolação. Pode. Então, o excesso de sol causa uma inflamação, causa uma lesão na pele, uma lesão no corpo, causa desidratação, a pessoa perde líquido e tudo isso pode causar dor de cabeça. Então, com certeza, né? Dor de cabeça é um sinal de insolação, desidratação, de excesso de exposição ao sol. Algumas pessoas têm como fator desencadente de enxaqueca, exposição a lugares muito quentes. Quer dizer, a pessoa vai num lugar quente e tem dor de cabeça. Então, isso é possível também. E qual a diferença entre dor de cabeça e enxaqueca? Então, enxaqueca é uma das doenças que mais frequentemente causam dor de cabeça. É, mas é uma dor de cabeça que normalmente é unilateral, é pulsátil, sente uma pulsação, luz atrapalha, barulho atrapalha, se a pessoa movimentar a cabeça, piora, a pessoa procura o repouso. Entendi. Quer deitar no quarto escuro. Então, é um tipo de dor de cabeça. Mas tem vários outros, né? Dor de cabeça, na verdade, é o sintoma. Tá. É, quer dizer, não é a doença. Tá. E aí você pode usar também, quando está exposto ao sol, boné, chapéu, óculos escuros, também pode ajudar. Isso, pode. Protetor solar, para não queimar pele, líquido. Entendi. Ótimo, então. Eu estive aqui com o doutor Fábio Porto. Quero muito agradecer a sua presença. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigada. Volte mais vezes aqui também. Ele é neurologista do Hospital das Clínicas de São Paulo. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima.